E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta Sem aliança no dedo a cada dia da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana 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 Obrigado.